Noites de verão, sussurros e me arrumidos de amor Noites de amor, me perturbam com lembranças de que pra mim não acabou Noites de amor, pra mim não acabou Noites de verão e o calor do seu corpo parecendo um vulcão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Balança, vai de novo, balança, balança Vamos, bate o braço, sempre aqui Tres, a volta viva 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 Tres, a volta viva